Bom Fim Notícias, informação a todo momento. Estamos agora indo aqui na Câmara dos Vereadores com o vereador Laércio Muniz, Laércio Júnior. Ele vai falar para a gente, Laércio, você vem brigando em relação à discussão da redução do recesso. Você acha que esse ano isso vai acontecer? Os vereadores vão realmente apoiar essa discussão? Olha Rogério, eu trago mais uma vez a tona e o ano passado eu não consegui, deixei passar para que os vereadores novos, eles pudessem ver como é elástico, na verdade, esse recesso de 15 de dezembro a 15 de fevereiro. Que na verdade não é a 15 de fevereiro, é a 20. Hoje é a nossa primeira sessão. Então nós temos aí 65 dias de recesso no final do ano e nós temos também mais 30 dias de recesso no meio do ano. São 90 dias de recesso. Eu acho um absurdo. O trabalhador que trabalha o mês todo, que recebe 954 reais, ele tem 30 dias de férias. E o vereador que ganha 9.500 reais está com 90 dias de recesso. E eu digo isso porque os problemas estão acontecendo. A gente está na cidade e hoje o hospital falta medicamento, os postos de saúde estão abandonados, as ruas estão esburacadas, as ruas estão faltando lâmpadas. E infelizmente a Câmara passou dois meses omissas. Dois meses sem o povo, o seu vereador, que é a voz do povo, defender. Eu espero. Já tive o vereador Cleito que confirmou. O vereador Carlos disse que ia assinar. Estou conversando com o vereador André Hilton e eu espero. Eu preciso de cinco vereadores para propor. O vereador Carlos tem um projeto que ele quer ampliar. Eu reduzo para 45 dias. O vereador Carlos quer reduzir para 30. Eu assino no dos 30 também. Se for para reduzir a 30, eu sou favorável. Mas eu tenho certeza que os vereadores novatos, a exemplo do vereador Reinaldo, do vereador Eliseu dos Temperos, do vereador Pedinha Mimo, que realmente lutam, querem lutar pelo seu povo, eu acho que eles vão votar sim, vão assinar nesse projeto, para que a gente possa diminuir esse recesso, fazer jus ao que o povo cobra da gente e lutar. Que esse é o nosso papel. Se o Executivo não faz, é problema no Executivo. Mas o que nós temos que fazer é a nossa parte. E eu tenho certeza que esse ano, esse projeto vem com muito mais força. Boa noite, ouvinte do Bom Vim Notícias. Rogério, claro que nós vereadores precisamos de um recesso. Até para descansar, relaxar, pensar nos projetos do mês vindouro com a sociedade monfinense. Isso a favor sim. Eu acho que o recesso de 90 dias é muito grande, é abusivo. Um recesso de 45 dias está ótimo. Com certeza sou a favor da redução, porque nós precisamos também dar mais apoio, estar mais presente no dia a dia do povo bomfinense. Que o povo nos elegeu para a gente trabalhar. Não tem dia, não tem hora, não tem feriado, não tem recesso. Com certeza eu sou a favor da redução do recesso. Eu sou eminentemente contra esse recesso exagerado. É inadmissível que os parlamentares tenham 60 dias agora. Começou no dia 15 de dezembro e terminou agora no dia 15 de fevereiro. Então dá 60 dias. Quando for em junho, teremos um recesso novamente no dia 15 de junho e só volta em 15 de julho. Então nós temos aí praticamente 90 dias de recesso parlamentar. Eu entendo que o trabalhador brasileiro só tem direito a 30 dias de férias. Então o vereador que tem um salário privilegiado também só deve ter 30 dias de recesso. Então há um projeto tramitando do vereador Lécio Júnior para reduzir o recesso para 40 dias, 45 dias. E há o meu projeto que foi apresentado inicialmente, até primeiro do que o do vereador. Aliás, um anteprojeto que eu apresentei, não foi dado entrada ainda, para reduzir para 30 dias. Então eu irei também discutir com os colegas vereadores para reduzir o recesso para 30 dias. Com a justificativa, todo trabalhador brasileiro só tem direito a 30 dias de férias. Então eu entendo que os parlamentares também só devam ter 30 dias de recesso. O site Bonfim Notícias até que tentou conversar com alguns vereadores a respeito da discussão, da redução do recesso dos vereadores. Mas alguns não quiseram se pronunciar. Por enquanto, até o momento, não quiseram se pronunciar. Mas nós estamos aqui para sempre entrevistar cada um deles para saber a sua posição a respeito desse assunto.